Olá, aqui é André Bona, de Pedagogia Quântica. Vamos pensar juntos um pouquinho sobre emoções e aprendizagem? Então, nós aprendemos que o ideal é pensar, depois agir para se chegar a um resultado positivo. Não é assim? Mas essa lógica, essa matemática, nem sempre funciona assim. Muitas vezes a gente age, tem um resultado e depois a gente pensa. Acontece muito. Bom, por que muitas vezes isso acontece? Nós temos um conteúdo invisível, um conteúdo sutil, que está atuando o tempo todo, que não é dito por palavras, que não é expresso aí de forma racional. Mas é o nosso conteúdo emocional. Esse conteúdo emocional, gente, ele está o tempo todo atuando na nossa vida. E é ele que vai nos impulsionar para essa ação. Bom, então, muitas vezes vem essa sensação no corpo, porque o emocional fala muito através do nosso corpo, certo? E muitas vezes a gente não está atento ao que está acontecendo neste processo físico. Então, primeiro vem essa emoção. O que é uma sensação corporal? O que é, às vezes, uma percepção de um sentimento? E aí sim, a gente vai trazer isso para onde? Para o pensamento, a consciência. Quando a gente traz o pensamento para a consciência, aí sim eu vou ter uma ação e grandes chances de ser uma ação mais acertada. Então, a lógica, na verdade, é emoção, pensamento, ação e depois o resultado. A emoção, ela não pode ser desconsiderada, porque ela é a primeira. É o que vem. Então, enquanto nós estivermos dentro da sala de aula, preocupados aí com o processo de aprendizagem dos nossos alunos, enquanto a gente estiver lá achando que é só o pensar, o agir e o resultado, poucas chances de a gente contribuir efetivamente com essas crianças. Então, nós temos que trazer aí, ajudá-las a perceber esse conteúdo que está escondido, esse conteúdo que não é dito. Perceber isso no corpo, perceber isso para trazer para a consciência operações mais acertadas. Então, gente, fica aí a dica de a gente olhar para essa emoção, trazer para a nossa consciência, para a nossa razão e aí, sim, ter um resultado bem mais efetivo. Ok? Mas tem mais um detalhe. Muitas vezes, essa ação impensada, ela é necessária, ela não é totalmente descartada. Ok? Essa ação impensada, muitas vezes, a partir da emoção, ela é excelente nos processos criativos. Então, quando a gente vai estimular aí a criatividade, é dessa emoção direto para a ação. Esse processo é muito importante que aconteça também na sala de aula. Então, as duas coisas a gente tem que estar atento, né? Quando a gente está promovendo aí, ou em que essa criança traz um conteúdo novo, inovador, criativo, isso tem que se aproveitar, tem que ser valorizado. Mas também tem que ser ensinado para ela, em outras situações, de regular aquele sentimento impulsivo, aquele comportamento impulsivo, para se chegar a um resultado, muitas vezes negativo, tem que passar por esse processo da consciência. E aí, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Tem jogos, tem brincadeiras, tem muitas atividades. E se você quer saber mais, você pode aí vir comigo fazer o curso da Pedagogia Quântica. Ok? Vamos seguindo com Confiança Quântica. Um grande abraço!